Fala galera, se você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Playstation Showcase. Foi um evento que a gente acompanhou aqui no canal há alguns dias atrás e a galera pediu para que eu fizesse um vídeo sobre o Playstation Showcase e eu achei que não era necessário, acabei até perdendo o timing de lançar o vídeo, porque a galera que segue as lives e sabe que a gente troca ideia sobre isso sempre, sabe que eu estou meio de saco cheio desses eventos e que eu já não espero muito há muito tempo. Tipo, sei lá, desde que eu criei o canal aqui eu venho dizendo para a galera que as coisas estão ficando cada vez piores, cada vez mais estranhas e cada vez mais rosas. E isso vem se tornando realidade, né? A cada ano que passa isso fica mais claro nesses eventos. Eu acompanho, claro, porque eu gosto de videogame. Embora os eventos sejam ruins, tem um ou dois jogos ali, três jogos que acabam salvando. E eu vou matando a minha sede de jogar com jogos antigos que eu ainda não zerei. Hoje eu estou jogando o Zelda, a gente está fazendo as lives aqui no canal Rodrigo Baltar e também na Twitch. E estou gostando do jogo, assim como eu gostei do primeiro, mas ainda estou procurando toda essa genialidade distorcida que a Branktude tem falado sobre o jogo da Nintendo. Então a gente faz os eventos porque é bacana pela zoeira e tal, mas sem esperar muita coisa, né? Com a expectativa lá embaixo. E a Sony trouxe um prestígio showcase que foi criticado por muita gente, porém eu acho que não foi tão péssimo assim, né? Tiveram alguns jogos, tivemos alguns jogos que eu achei que são interessantes e, porra, no meio de uma podridão aparecer um ou dois jogos ali, pra mim já é muita coisa. Então o evento foi no dia 24, né? Eu estou aqui com o site, a matéria do Adrenaline aqui, pra gente dar uma passada por cima dos jogos, que eu lembro de cabeça de alguns que apareceram. O Spider-Man, vamos falar do Spider-Man primeiro porque a galera criticou bastante os gráficos do jogo. Spider-Man, eu joguei o primeiro, joguei o Mario Morales, gostei muito dos dois, é o filminho interativo da Sony. É, pra mim, um dos melhores jogos de super-herói que eu joguei, talvez até o melhor, porém, me parece mais do mesmo. É, a jogabilidade me parece exatamente igual. E o combate é um pouco diferente ali no caso do Venom, mas gráficos iguais, o jogo vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Então vai ser, ah, malta mais sequência direta, tudo bem, não falo mais nada, não falo mais nada. É isso aí, Zelda, sequência direta, mesmo mapa, um Spider-Man, mesmo mapa, mais abarrata, mesma coisa, tudo igual, mesmos assets. Então eu não vou reclamar, é mais um jogo pra quem quer pagar aí 350 reais, 400 reais e jogar mais uma história da Sony. As histórias são incríveis? São. Mas eu acho que todo jogo precisa ter evolução na jogabilidade, na modelagem dos personagens e tal. Coisas que faltam pro Spider-Man, principalmente na parte do combate. Eu acho que o combate, os golpes do Spider-Man não tem impacto, eu acho que ele perde até pro Batman. Eu acho que o combate do Batman melhor do que o do Spider-Man. A gente teve Dragon's Dogma 2, é um jogo que eu não joguei na época, porque ele era exclusivo dos consoles quando saiu. Depois ele foi portado pra PC, só que depois que o jogo tava velho, né? Depois que o jogo tava velho, zoado, gráfico antigo, então eu acabei não jogando. O jogo até chama atenção, assim, parece ter algumas mecânicas e modelagem dos personagens, movimentação antiga e tal, daqueles RPG online bizarro. Mas a galera que jogou Dragon's Dogma fala que é muito bom e até gerou um certo hype nesse jogo. Eu vou dar uma olhada quando o jogo sair. Assassin's Creed, Mirage. Tô falando dos pontos altos, né? Do que vale ser falado. Assassin's Creed, Mirage. Eu esperava, desde que a Ubisoft anunciou a nova geração, Assassin's Creed Viking e tal, como era pra nova geração, né? Eles disseram que era pra nova geração, o Valhalla, eu pensei que pudesse ser uma volta ao Assassin's Creed Unity, né? A forma como o Assassin's Creed Unity trazia aquela realidade do período. O Assassin's Creed Unity, pra mim, é um jogo espetacular. Pra mim, é o melhor Assassin's Creed que tem, foi um jogo que ele trouxe tantos problemas, né? Por causa da complexidade dele, que a Ubisoft abandonou, né? E o Assassin's Creed que veio depois, a Syndicate, ele parecia mais uma evolução lá do Assassin's Creed 4, né? Do que do Assassin's Creed Unity. E agora, o Mirage prometia voltar às origens. E ele ficou parecendo mais uma evolução do Assassin's Creed 2, pelo que a gente viu, né? Lógico que não dá pra cravar. A Ubisoft tá precisando entregar um jogo decente, né? Um jogo que não seja rosa, um jogo que não tenha lacração bizonha. E talvez possa ser o Assassin's Creed. Me anima muito mais o Assassin's Creed dessa forma, tentando voltar às origens, do que mais um jogo com um mapa gigantesco e um trilhão de missões repetidas, um trilhão de armas, de coisas bizarras, pra você fazer ali que te deixa cansado. E se perguntando por que diabos você ainda tá preso naquele jogo. A gente teve o Final Fantasy XVI. E olha, além do Final Fantasy XVI, a gente teve um outro jogo vergonhoso da Square, imitando aquele Splatoon da Nintendo. Mais uma Square, mais uma vez, tentando emplacar uma porra de um Fortnite ridículo, horrível. Aquilo ali não vai ter... não vai vender, as pessoas não vão jogar. Vai ser mais um jogo que vai flopar. E eu não entendo por que as empresas teimam em lançar essas porcarias. Teimam em fazer exatamente igual. O público quer isso? Vamos dar isso pro público. Só que o público quer o Fortnite, né? O público quer o Call of Duty. O público não quer essas merdas. Às vezes os caras ficam tentando, não, vamos tirar o pessoal do Fortnite. Vamos tirar o pessoal do Fortnite. Por quê? Lançando jogos parecidos com o Fortnite. E aí veio o Final Fantasy XVI. Que, olha, me parece que o jogo não tem o mesmo cuidado do Final Fantasy VII Remake. O jogo não tem o mesmo apego, é claro, com as pessoas do Final Fantasy VII Remake. É um jogo que me parece ultrapassado também em muitos aspectos. NPCs mortos, combate, porra, massacrador de botão, Númerozinho pulando, boneco falando o tempo inteiro. Então, olha, não sei como vai ser o Final Fantasy XVI. Espero que seja um grande jogo. Mas tem a possibilidade muito grande de ser mais um flop. E seria uma pena pra Square. Aí a gente vai pros dois pontos super altos do evento. Que foi, primeiro, o Metal Gear, coleção que eles anunciaram. E o Remake do Metal Gear 3. Metal Gear, eu não zerei... Nunca joguei o 3, na verdade. Nunca joguei o Metal Gear 3. Joguei o Metal Gear 2. Joguei aquele Metal Gear do navio, né? Acho que foi o do navio. Saiu o Solid. Tá, tem aqueles antigos. Lá eu comecei a jogar Metal Gear no Nintendinho, né? Aí depois saiu aquele que era no barco. Que eu joguei o início. Mas não consegui jogar, né? Porque na época era do Play 2. Quando eu joguei no emulador. Eu não consegui me adaptar naquela câmera de cima. E você apertava o botão e ia pra primeira pessoa. Não consegui me adaptar. Mas seria incrível que viesse um remake daquele jogo ali. Depois teve o 3. Que eu também não joguei. Porque era um jogo do PlayStation. Se eu não me engano é exclusivo até do PlayStation. Mas cara, dizem que é o melhor jogo de todos. E a gente tem aí, pra sair, provavelmente. Dependendo do sucesso do Metal Gear 3. Que vai ser um sucesso, com certeza. 3. Tem o Metal Gear 4 pra sair. Tem o Metal Gear 2. Metal Gear Solid, eu acho que não precisa de um remake. Pelo menos eu usei o Solid várias vezes. Mas, pô, sensacional que a Konami esteja voltando a tentar o Metal Gear. E o Metal Gear 5, né? O Phantom Pain, que, porra, tinha tudo pra ser absurdo. Mas você sente que, porra, faltou alguma coisa ali. Alguma coisa aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A Konami tava brigando com o Kojima. O jogo acabou saindo bizarramente incompleto. E bizarramente japonesístico. Mas ainda assim é um jogo muito bom. Que eu recomendo que você jogue. E pra mim, cara. O melhor jogo do evento foi o Alan Wake 2. Que bebe da fonte ali do Resident Evil, do Silent Hill. O Alan Wake 1 é muito bom. Todo mundo queria uma sequência do jogo. E pela gameplay que apareceu, me parece muito mais espetacular. Então, como eu venho falando já há bastante tempo. Na nova geração, a gente quer ver coisas cada vez mais incríveis. Gráficos mais imersivos. É a música mais imersiva. Uma interação com o personagem melhor. Jogabilidade melhor. E nada melhor do que isso. Num jogo pequeno. Enxuto, né? Que tem uma história ali de 10, 15, 20, 30 horas. Que seja uma história um pouco mais linear. Um survival horror. Onde você pode dar bastante atenção aos detalhes do jogo. Não é um jogo bizonhamente gigante como Assassin's Creed. Que você tem que fazer um trilhão de missões. Mas o jogo funciona de uma forma muito simples. Com cenários repetidos, repetitivos. Mundo aberto, vazio e tal. Num jogo mais enxuto. E eu cito aqui como exemplo um jogo que eu gostei muito. Que foi o Callisto Protocol. Que as pessoas não gostaram. Não é um jogo que tem uma história tão cativante assim como o Dead Space. Mas, mecanicamente, o jogo é muito bom. Talvez pudesse ter um combate ali corpo a corpo. Um pouco mais elaborado. Mas, ainda assim, é muito bom. E o sistema de tiro poderia ser um pouco mais brutal. Aquelas negócios de puxar o cara. Foi muita cópia do Dead Space. Mas, eu gostei muito. Porque é um jogo muito bem feito. É um jogo muito bem feito. O Callisto Protocol. Uma pena que a história não seja tão bacana assim. Pode ser que seja uma franquia que vai crescer. Então, o Alan Wake 2, cara. Eu acho que ele tem tudo para trazer. Pelo menos, o que eu espero de uma nova geração. O que eu acho que é possível se fazer com a nova geração. Porque o tempo vai passando. As empresas precisam trazer jogos. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Os programadores com o tempo cada vez mais curto. Então, como é que a gente vai ter jogos grandiosos? Por exemplo, imagina um Witcher 3. Com todas essas quantidades de detalhes que a gente vê, por exemplo, num jogo. Como o Alan Wake parece que vai trazer. Ou como trouxe o Callisto Protocol. É muito difícil você fazer isso num jogo gigantesco. Então, talvez em jogos mais enxutos, isso fique ok. E esse daqui, para mim, foi o ponto alto. O Alan Wake. A gente teve outros jogos aqui. Hell Divers. Que virou em terceira pessoa. Não é mais aquela câmera de cima. É até um jogo maneiro. Hell Divers o primeiro. Mas aí mistura aquela porra de amigos online. Que ficam comemorando as vitórias. E se abraçam no meio da guerra. Terrível. Phantom Blade. Que foi um jogo que parece ser muito bom. Parece interessante. Porém... Parece que tem um combate maneiro e tal. Mas tem muita chance de ser ruim também. Porque às vezes os jogos aparecem interessantes nos trailers. E quando o jogo sai... Foi o caso de um jogo que parecia o New York. Saiu aí agora. Que o nego jogou pra caralho. Eu achei terrível. Talos Principal. Que é um jogo de puzzle. Neva. Que é um jogo dos mesmos produtores lá do Grease. Que eu não joguei Grease. E também não achei muito interessante isso daqui. Cat Quest. Eu achei bem maneiro. Bem maneiro. Porém... O Cat Quest me pareceu... Artístico demais pro meu gosto. Talvez o jogo fosse um pouquinho mais simples. Não tivesse aquelas paradas de... O boneco entrar na parede e tal. Como aquele lance do Mario Odyssey, né? A parada tá ficando muito artística. E talvez o jogo fosse um pouquinho mais simples, né? Um joguinho de plataforma ali. Com o bonequinho, com os gatinhos. Eu achei interessante pra caralho. Esse jogo. E... Espero que seja maneiro. Né? A Digital. A Devolver, né? Devolver Digital. Acho que é isso o nome da... Que fez o jogo do Corvinho. Foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021. Se eu não me engano. Joga o jogo do Corvinho. Cara... Ela tem feito jogos muito interessantes. Né? Muito interessantes. E... Espero que o Cat Quest possa ser mais um desses. Aquele... É... Não... É... O The Puck Squirrel também. O The Puck Squirrel. Eu pedi pro diretor botar os dois aí. Eu não lembro exatamente qual é qual. Mas esses dois aqui foram interessantes, né? O Cat Quest e o The Puck Squirrel. Que eu achei maneiro. E... Cara... Towers. Terrível. Uma imitação ali de Zelda. Com... Com uma porra de jogo de construção. Horrível. 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 E cara... Grand Blue Fantasy. Um jogo de RPG. Que... Até... Ok, né? Pra quem gosta dessas atacagens. Pareceu até ser bonito. Eu pensei até que fosse Legend of Heroes. É... Nunca joguei a franquia. Esses jogos pra mim pararam no tempo. Mas pode ser que a galera curta. E a gente teve também a Street Fighter. A... A cidade goi do Mu. Né? Finalmente ali no Street Fighter. Eles colocaram a cidade goi. A Street Fighter que tá bem maneiro. Na minha opinião. Porém, aquele lobby lá. Aquelas paradas. Historinha. Pra mim, totalmente desnecessária. Poderia criar uma história. Do jogo. Ok. Criasse um personagem. Não bota essa porra pra tu fazer personagem. Olha. O Luang e o gameplay fez um macacão. Entrou na porrada. Então, galera. Olha. Eu vi muita gente. Falando assim. Ah, tudo que a Sony apresentou é multiplataforma. É... Os jogos vão ter tudo no Xbox. Cara. Foda-se que vai ter no Xbox também. É... Foda-se. Já tá tudo assim. A Sony já tá nem mais aí pra essa porra. De exclusivo. Tudo. Essas porra vão sair no PC também. A Sony não diz quanto tempo os jogos... Esses aqui, pelo menos a maioria, acho que foi Day One, né? Talvez o Spider-Man ali não seja Day One no PC. O Final Fantasy 16 eu acho que também não vai ser Day One no PC. Mas, cada vez menos a Sony, ela... Parece investir nos seus exclusivos. Ah... O Xbox não mostra nada novo. Espero que traga um evento maneiro. É bom que esses jogos aqui saiam pro Xbox também. Embora a galera da Xbox não vai jogar. Só vai jogar se sair no Game Pass, né? Se for Day One no Game Pass, o cara joga. Se não sair no Game Pass, o cara não joga porra nenhuma. E... Bom... Por conta desses cinco jogos aqui, né? A gente assiste o evento inteiro. E vai jogando o que você ainda não jogou, né? Não fique esperando nada dali porque não vai sair nada. Não vai sair nada de Sony. Não vai sair nada de Microsoft, muito menos. A Nintendo vai sair um Mario, um Zelda. E... Cara... A gente continua fazendo esses eventos aqui pela zoeira. E aproveitando o que se dá pra aproveitar. Já existem alguns rumores de que pode vir outro PlayStation Showcase ainda esse ano. Por conta da galera ter se revoltado aqui com o evento, né? Então a Sony... Ah, talvez mostre o Wolverine. Não sei o que a galera espera. Eu acho que o Wolverine vai ser o Spider-Man aqui com o bonequinho do Wolverine. Vai ser mais ou menos isso. E... Também, né? Por conta disso daqui. A Naut Dog veio pedir desculpas. Por conta do atraso do The Last of Us LGBT Factions. Que vai ser o jogo online The Last of Us. Que eu espero que seja bacana. E também anunciou uma nova IP. E o The Last of Us Parte 3. A gente vai falar sobre The Last of Us Parte 3 num próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem as opiniões de vocês. Cada vez mais as coisas estão ficando piores. Irritantes. Rosas. E a gente vai sendo expelido do mundo dos games. Salvo algumas raríssimas pérolas. Que na grande maioria das vezes. Têm sido remakes. Então um abraço a todos. A nós tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.